Boa tarde, meu nome é Salomão Mimbir, estou em representação do programa Diálogo de Maputo. Eu tenho um comentário a fazer, as apresentações de hoje interessaram bastante, ontem também porque eu tenho trabalhado em áreas de participação, de centralização, são matérias principais diariamente e algumas vezes, uma das componentes do meu trabalho é organizar grupos de cidadãos a nível local para constituírem-se com força viva da sociedade e influenciar o processo de tomada de decisão, a governação a nível local. Por isso que digo que foi bastante interessante ouvir a apresentação do Sr. Santinho, da Sra. Graça e também do Sr. João Domínguez. O meu comentário tem a ver com as apresentações todas, o conteúdo do workshop. Eu acho que faltou uma apresentação de alguém da sociedade civil de Angola. Tivemos a abordagem de descentralização de governação participativa das estruturas locais, esteve aqui o Sr. Walter ontem, hoje também o Sr. Agostinho, mas aqueles que são alvo dessa governação participativa, como é que eles concebem o processo todo de descentralização que está a ser implementado, a municipalização, os espaços que dizemos que estão já criados de participação, os que já existem, como é que eles concebem isso, como é que lidam com essa questão, quais são os desafios e as suas expectativas para o futuro. Eu acho que faltou uma apresentação do lado deles para poder partilhar a experiência nesse sentido. E uma pequena questão para o Sr. João Domínguez, que falou um bocado sobre a promoção da democracia participativa, quando estava a falar dos fóruns de participação. Como é que se traduz essa promoção de democracia participativa? Existem espaços para as pessoas participarem? Existem instrumentos? Tem algo institucionalizado? Ficamos só na promoção de governação participativa, mas como é que se concretiza? Como é que se traduz isso? Ficou um pouco não claro para mim. Obrigada. Desculpa se teve a falar de um. Não, não. Acompanhe o seu. A minha questão vai para a Graça. Para a Graça, falou do vosso programa e das criações de movimentos. A minha questão é a seguinte, já que isto é uma troca, praticamente uma troca de experiências, gostava de saber como é que lidam com a questão da subocupação, subobitação, que eu chamo aquele processo de adquirirem uma residência dentro dos vossos programas ou planos e depois participarem em outros tirões e obterem uma outra residência. Como é que lidam com esta situação vocês no Brasil? Obrigada, Graça, pela sua belíssima apresentação. Eu me deixo um pouco indignada, Graça, e de saber, porque a Graça acabou de dizer que no Brasil a raça negra, ou a mulher negra, tem um salário baixo. As loiras ou as branquinhas também têm outro salário. Mas será que é um sistema de política do governo, ou um sistema das empresas ou instituições não governamentais? Queria bem que nos clarecesse isso, professores, e que eu consegui ouvir isto. Não sabia. Eu vejo você protestando. E você disse que às vezes, se você não entende, essa é a questão que você está fazendo. Então, minha pergunta é, se você está fazendo, se você está fazendo, é isso funcionando para você? É o governo está ouvindo? Ou o governo está vendo quando você está fazendo o protesto? Eu quero ouvir você. Obrigada. 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 André, da Interação SDA-Edson Brasil. Eu queria, na verdade, assim, eu queria fazer uma fala rápida, mas... Me chamou muita atenção, pela manhã, a fala do Júlio, e eu queria destacar um aspecto. Bom, eu vim do Brasil, eu vim do Brasil para, de alguma forma, contribuir com essa discussão. E o aspecto que o Juliano levantou, eu acho um significante, eu acho que ele merece destaque. É muito importante, é estratégico, se discutir questões como geração de emprego e renda, descentralização, infraestrutura, habitação, ok, são realmente questões estratégicas. No entanto, é importante que essas questões sejam discutidas a partir de uma visão de cidade, de uma visão geral, uma visão mais macro da cidade. A perspectiva que o Juliano coloca de crescimento da cidade nos diz o seguinte, nenhum desses aspectos, se trabalhados isolados, vai resolver o problema. Se não houver uma visão de cidade, uma visão macro, esses aspectos, se resolvidos isoladamente, não vão funcionar, ou não vão ser suficientes. Não vão funcionar não, acho que não vão ser suficientes. Então, assim, se eu tivesse que levantar como uma questão central e estratégica desse workshop, é uma visão global de futuro, uma visão global de futuro para as grandes cidades de agora. Então, eu queria só destacar essa perspectiva. Obrigado. Encerramos a bateria de 5. Então, tem a primeira pergunta de Moçambique. Eu também estava, justamente hoje, conversando e percebi também a necessidade de ter mais pessoas ligadas às organizações daqui de Angola, né? Até para essa questão de experiência, que eu acho que o João Domingos vai explicar melhor a primeira vez que participo de um seminário como este, o João Domingos vai explicar melhor a primeira vez que participo de um seminário como este, então eu não sabia se responder. Mas, com relação à questão da cor, a gente fala no Brasil, a gente tem cara e cor, que é a cara da pobreza, né? Porque, justamente, talvez, o fato de ser um país que recebe todo mundo, né? No Brasil, e ser colonizado justamente por um país que foi o Portugal, que também a cor é branca, né? E a gente vê uma mistura de tudo, né? Então, nós temos cara de japonês, de italiano e daí por diante. Então, o fato de ser tudo isso, a própria estrutura do país, a própria concepção das pessoas de serem machistas, homofóbicas e daí por diante, e isso já... o fato também das mulheres ser sempre dona de casa no Brasil ou simplesmente era para ter filhos e daí por diante não passava disso, né? Depois de um bom tempo e não faz tantos anos que a gente conseguiu emancipar tudo isso, poder votar, poder ser eleita, muito pouco tempo, né? Então, isso nós estamos quebrando, já quebrando bastante ao ponto de ter uma presidenta mulher, mas ainda tem muitas barreiras para quebrar ainda. Porque eu acredito que não é só no Brasil, mas sim em todos os países, porque eu tenho andado muito e falado justamente nessa questão das mulheres, e tem países que é muito pior do que a situação que a gente tem no Brasil, então, já tem isso enraizado e que a gente tem que ir quebrando mesmo. A outra questão, que é essa questão das manifestações, né? Isso é algo para nós que assim, não é orientar que as pessoas têm que sair ocupando, manifestando, não. Primeiramente, é a base do diálogo. Então, vamos dialogar, governo, justiça e vamos dialogando. Então, as ocupações, as manifestações é o último caso que nos restam para fazer ser ouvido. Por quê? Porque, infelizmente, os meios de comunicação, as grandes empresas que comandam os grandes meios de comunicação, elas só valorizam os trabalhos da pobreza, tudo isso, quando você chama muita atenção. Então, quando nós fazemos manifestos, não é somente eu reuni 10 pessoas, 15 pessoas, não. É mil, 5 mil, 10 mil, fechando as grandes avenidas, claro que a gente sabe que vai atrapalhar a vida dos outros, mas é a única forma que resta para poder denunciar tudo aqui. Então, a gente faz um combinado com uma carta de várias denúncias do que está ocorrendo, há quantas vezes a gente chamou para o diálogo para depois fazer as manifestações, as ocupações, né? Às vezes apanhamos a polícia no nosso país, mas apanhar já faz parte daquela atividade que a gente programou junto. Então, quando você programa algo junto, você sabe que você vai vencer ou perder, né? Então, não tem meio termo. Então, se a gente apanhar, já sabia que, de fato, a gente ia para manifestação, mulher, criança, idosa, daí por diante, e que nós somos dispostos a negociar. Às vezes, a polícia veio até perto, a gente recua, volta para trás, não querendo briga, daí por diante, fica esse meio termo, até que o governo vem e negocia. Aí depende muito dos meios, de quanto chamamos a atenção dos grandes meios de comunicação. Que, infelizmente, no Brasil, é tudo dominado por esses 10% da população. Só nos resta as redes sociais, os jornais alternativos, as redes alternativas, né? E uma outra última questão, até para não ficar muito tempo, essa questão da articulação e do intercâmbio, né? A gente não salta o Brasil para vir até aqui, viajar várias horas, assim, a gente olhar para vocês e falar, e ir embora. Não, é importante a gente manter esse intercâmbio. Eu estava falando para o João, no Brasil, nós criamos uma experiência que chama a Escola Latina Americana de Vivenda Popular, ou a Escola Latina Americana de Moradia Popular, com alguns países, com a Venezuela, com o Peru, com a Argentina, Uruguai, Equador, e que a gente faz essa troca de experiência fazendo uma semana de reuniões, entre a semana de, aliás, de formação mesmo, falando, por exemplo, como que é o processo de autogestão, como que foi o programa Minha Casa Minha Vida, como que a propriedade coletiva, como que pode fazer para fazer funcionar, né? Como morar no conjunto e, dez anos depois, ele já está deteriorado e a pessoa tem até vergonha de levar os amigos naquele local, né? Tudo isso a gente tem um pós-ocupação. E aí, nessa escola, a gente tem, são quatro módulos durante um ano. E o ano que vem, em 2016, a gente vai abrir para alguns países, porque esses que são, a gente percebeu que avançou bastante. Por exemplo, o Brasil tem a autogestão, mas, por exemplo, não conseguia trabalhar a propriedade coletiva. Ela já conseguiu implantar a propriedade coletiva em alguns estados. Agora, o último, recente, foi no Rio de Janeiro, é a que entregamos, já com esse outro formato diferenciado. Na Venezuela, por exemplo, nós temos o Conselho, que é a União Europeia de Moraria, tem como estratégia que participa de todos os conselhos, que define toda a política e aí por diante. Na Venezuela, já encontrou melhorado o esquema. Por exemplo, no Brasil, é a sociedade civil, os empresários, a universidade, mas sempre o presidente é alguém ligado ao governo. Na Venezuela, é um da sociedade civil e um do governo. Se a sociedade civil não assina, o governo não é. Então, tem que sempre dialogar e assinar os dois juntos. Então, já melhorou o esquema. Então, a ideia é isso, de ter essa participação, não só nas falas, nas apresentações, mas vivenciar tudo isso. Então, é muito importante que eu venha até aqui, a Angola, mas não fico só no discurso, só na apresentação. Que eu vá nas comunidades, que eu visito, que eu posso levar isso para o meu país e falar, olha, isso foi feito dessa forma, com a questão dos bancos comunitários, que nós temos construído algo parecido com aquilo. É claro que tivemos que adaptar a nossa realidade, mas isso é muito legal. Então, deixo aqui o convite e também já agradecer a Laura, o domingo, o seu domingo, a gente me dá, o meu seu domingo, e principalmente a Ana Cláudia, da rede de interação, que fez toda essa articulação, que assim, desculpa, tem mais uma questão que é importante falar. Principalmente os movimentos populares. Os movimentos têm que estar muito bem organizados. local, municipal, no caso aqui, né? Nas regiões, mas tem também essa grande parceria com a universidade, com as ONGs, com os institutos, porque aí sim você consegue, de fato, dar visibilidade àquilo que você faz. Porque se a gente fica só na comunidade e faz, e não sai de ali, você não dá visibilidade para fora. Então, isso é muito importante agradecer aqui a todos e todas, eu vou estar me aturando e me aturando nesse tempo aqui. Graças. Então, uma questão que me faltou por Cláudia respondida é relativamente à subocupação, não é? A questão do mutirão e... Ah, sim, pós-ocupação. Então, o pós-ocupação, como que a gente se dá? Quando a gente monta o grupo que trabalha a questão da autogestão, quem trabalha diretamente esse trabalho não são pessoas, por exemplo, eu, se eu vou lá trabalhar, eu sou só apoio. Se o seu domingo for, ele vai com apoio. Então, quem organiza tudo isso, desde a diretoria, de tudo, são as próprias pessoas que vão morar. Durante o período desta construção, a gente dá um curso de formação, que a gente chama técnico social. Durante todo o período da obra, a gente ensina passo a passo, faz uma cartilha, se for o prédio, de como a construção, onde vai cama, onde vai hidráulico, onde vai elétrica, tudo que tem no prédio. Cada morador vai ter uma cartilha daquela falando tudo aquilo. Mas aquela cartilha, ela vai ser produzida durante a construção daquela obra. Então, todo final de semana, a gente tem um período que tem um curso de formação, para falar como que vai viver, como viver coletivamente, como está o condomínio, quando que o meu aparelho de som tem que ser desligado, para eu não trabalhar o dele. Toda a parte de trabalho coletivo, ele é feito durante o processo da construção. Quando a gente entrega a demanda, a gente continua a formação, não só para as pessoas que foram à diretoria, mas também com os moradores. A gente tem um período que vai sempre, o pós-ocupação sempre continua na formação, que dali vai ficando não só das lideranças que surgiram, mas sim dando formação para as novas lideranças. Então, isso vai fazendo com que as pessoas tenham sempre lideranças novas, com um olhar diferenciado para o pós-ocupação. Outro cuidado que a gente tem é que não é só a construção da casa. Quando a gente constrói aquela comunidade, a ideia é integrar todo o bairro. Então, a gente começa a pensar creche para o bairro, meio de transporte para o bairro, para o centro de convivência não passa, que a pessoa lá se passe de convivência coletiva, não passa a ser só da queda de conjunto, mas sim integrar o bairro para poder manter isso sempre aquela chama viva e acesa. Seria isso. O que eu queria saber é como é que vocês lidam com o processo da subocupação? Vamos supor, aqui acontece muitas vezes, que são ocupadas áreas, ou casas, neste caso, e, entretanto, se houver oportunidade, ou surgir oportunidade de realojamento numa outra área, esta mesma pessoa que tem uma residência aqui vai adquirir depois num outro processo, não é? E quero saber se isto acontece também com os vossos grupos, ocupam numa área, depois é nos atribuído uma residência, e depois corre, há o risco desta pessoa voltar a ter uma residência numa outra área? Então, esse, quando o sistema ideal, o grupo que nós trabalhamos, ou as pessoas que nós trabalhamos, tem todo um processo de formação, mesmo durante ela não ter noção de que projeto ela vai. Então, mensalmente, nós temos reuniões, e vamos trabalhando na formação sem perspectiva de moradia. Quem são essas pessoas? São as pessoas que não têm casa, que a gente tem certeza que não têm casa, porque ao longo do tempo a gente passa a conhecer todo mundo, de ir na casa, visitar, ir ver, conhecer a história. Então, essa pessoa não pode ter nenhuma outra moradia fixa, dela mesmo, só se for de aluguel, coisa parecida. Ela não pode ter. Se a gente descobrir que a pessoa que está participando das reuniões, ela tem uma moradia, no próprio processo de financiamento, o banco tem um negócio que se chama Cade Único, o banco descobre e ela não é atendida. A própria programa do governo já faz isso, que ela é municipal, cruza os dados, aparece se ela tem casa ou não. Então, automaticamente, mesmo se ela tiver participado de todo o processo de organização, automaticamente ela é descartada, a não ser que ela prove juridicamente da justiça que ela não tem aquela moradia. E se acontecer, por exemplo, com aquelas casas informais, normalmente não são localizadas? Se essas pessoas têm um morado? Então, aí se ela mora em uma favela, que é um processo de urbanização e regularização, cruza todos os dados quando vai dar concessão do direito que é um documento para a pessoa usar aquela concessão por 90 anos e daí por diante. Então, automaticamente, ela aparece mais uma vez porque toda essa documentação ela tem que passar pelo Poder Público. Não, mas assim, se ela tiver... Na verdade, os bancos oficiais, eles pegam, se ela já receber o subsídio do Estado e receber outra habitação e se ela tem algum imóvel regular. Realmente, se ela tiver uma casinha na favela que não é regular e que não tem... e que não é uma área que receber o subsídio em termos de toda infraestrutura, de toda a regulamentação, aí realmente ela pode receber o subsídio. Os bancos, eles pegam ela não poder receber duas vezes o subsídio do Estado. Isso é o principal. E claro, se ela tem algum imóvel regular, se ela tem... Quis-me referir à colega Salomé Mimbir. Sabe que Angola, historicamente, tinha um sistema monopartidário, até antes de 1992, as eleições, e depois desse período passou a ter um sistema multipartidário, com a possibilidade da existência de vários partidos políticos e aí a democracia representativa e participativa. Tanto este processo foi se arrastando de lá para cá e há uma série de reformas que foram feitas, reformas judiciárias, reformas políticas, no sentido de cada vez mais permitir que o cidadão tenha uma participação ativa. Instrumentos existem, existem vários, muitos dos quais não posso lhe dizer agora, mas rapidamente nós temos a lei 16 barra 92, que é a lei que permite que os cidadãos participem de forma constante e permanente em todos os atos da administração pública, quando algum problema lhe afeta, ele tem direito de ir lá, pedir uma explicação, fazer um requerimento. Existem legalmente, do ponto de vista legal, em termos de instrumentos legais, há esse quadro jurídico que permite isso. Tem a própria lei 17 barra 10, penso que o senhor Dumat referiu-se de forma leve, porque esta lei, na verdade, é a lei que fala da organização e funcionamento dos órgãos da administração local do Estado. E ela tem um órgão, que é o Conselho da Escoltação Social, que não permitia antes, na altura, ter representantes da sociedade civil neste órgão. Mas devido também à pressão da sociedade civil, e mesmo à questão dos fóruns municipais, ajudaram muito que representantes da sociedade civil também tivessem representados neste espaço. Portanto, atualmente, dá essa abertura. A questão que se tem colocado agora é a questão da representatividade dos tais atores da sociedade civil, que vão lá e muitas vezes, como se falou àquela altura, falam em nome pessoal e não em nome do grupo. Mas isso também tem várias explicações. Às vezes a administração manda o convite de atividade de amanhã, manda essa hora ao convite. Em alguns casos, não são todos, nós participamos antes de ontem, creio, no Conselho da Escoltação e Conservação Social de Caguaco, e por acaso a administração mandou-nos, com dias de antecedência, todos os instrumentos que seriam discutidos no Conselho. Há algumas particularidades e algumas tentativas de aproximação dos cidadãos, mas isso às vezes varia também em função do estilo da pessoa, do caráter e da abertura e não num sistema. E acho que é aí onde está o problema. A coisa não pode depender do governante que agora entrou, é um bom, gosta de fazer essas coisas, é má, quando vir um outro já não gosta e nem quer saber do que vocês fizeram e tem essa complexidade. Mas há, de facto, uma série de instrumentos jurídicos legais que permitem efetivamente a participação do cidadão. A questão da própria municipalização dos serviços que foi referência, atualmente nós estamos a ter esses ensaios à municipalização dos serviços de saúde, por exemplo, mas aqui é um ponto e essa é uma opinião pessoal, não é, não vincula a minha organização, estou a falar como cidadão agora. Uma coisa importante que é preciso referir e a lei também fala isso, é a questão de aproximar os cidadãos cada vez mais aos serviços. Mas essa aproximação não é uma aproximação apenas geográfica e de infraestruturas, é uma aproximação física da própria pessoa que governa. o serviço vai, mas não há uma relação entre quem governa e a pessoa, não basta, está bom, a água está ali, é isso que vocês queriam, está ali, mas nós não temos, não dialogamos, não interagimos, não criamos esse fluxo de informação que, na minha opinião, penso ser um dos elementos mais importantes, para além de levar apenas o serviço e estar lá próximo. portanto, não sei se, ah, uma outra componente que é importante frisar é, a questão dos instrumentos legais que permitem uma maior participação do cidadão são importantes, mas os instrumentos legais são apenas um meio para você atingir isto, é preciso que, e isso, algumas organizações da cidade civil têm feito essa mobilização, educar o cidadão, passar a mensagem da necessidade da sua participação, isto é um aprendizado, o governo até pode criar espaços de participação, mas se o cidadão não vê interesse daquilo e não acha nenhuma importância, ele não vai participar, não vai, portanto, para mim, não é a lei que vai resolver efetivamente todos os problemas, ela é um instrumento de realização que pode permitir efetivamente, portanto, é preciso criar uma série de dinâmicas que vão permitir que essas leis se concretizem, porque até temos muitas, só para lhe dizer, no nosso caso, em termos de produção legislativa aqui, é muito forte. Ok, espero ter podido responder a sua questão de alguma forma. Até mesmo na lei do ordenamento do território, colega Salomé, tem esse elemento de que o cidadão deve participar, quase todas as legislações têm essa possibilidade, mas agora a sua concretização e efetivação é onde está o problema. Mas há um assunto que foi um comentário que a Salomé mencionou, é da não participação, é da não participação. Ah, ok. Pois, eu queria responder isso e também naquela hora queria responder ao senhor do FAES que disse que a sala efetivamente estava vazia. Esse encontro não foi programado para termos esta sala toda lotada, era mesmo um encontro mais ou menos restrito. Se nós quiséssemos lotar esta sala, é o que mais nós conseguimos fazer, isso estaria mesmo lotado, mas a ideia não foi essa. Inicialmente também pedimos a sala, mas não era esta, criamos uma sala de 45 a 50 pessoas. O encontro tinha essa previsão, não era para ser um encontro assim, muito aberto, porque digo-lhe que eu tenho sofrido durante esta semana toda, porque passamos na imprensa a divulgar o evento e tenho não sei quantas ligações a pedir para fazerem parte, para participarem do encontro, mas o encontro não foi nessa perspectiva e nessa visão. Mas obviamente que nós, DW, com nossos parceiros aqui, alguns da sociedade civil, temos estado já a discutir alguns desses assuntos e obviamente vamos sair daqui com algumas recomendações, com as apresentações, com as lições que conseguimos escolher daqui, vamos partilhar quer com o Ministério e quer com as comunidades no caso onde nós trabalhamos. Mas obrigado e vamos ter outros momentos e outras oportunidades para falar sobre esse assunto. Faltam mais alguma? Eu quero saber porque tem uma organização local. uma abordagem de alguma representação local da sociedade civil. Eu já expliquei o formato do encontro. O encontro foi mesmo feito num formato que não é esse o formato. Pronto. o encontro tudo ! que não é o portão A ou STRong é extraordinária está né desde 8 e 10 ". Enchima